Cada milênio testemunhou a presença de guerreiros poderosos. Entretanto, as eras de Mortal Kombat começaram a romper o tecido dos reinos. O ponto crítico finalmente havia sido alcançado. Foi previsto que os combatentes um dia se tornariam poderosos e numerosos demais, se não fossem controlados. Seus combates intensos enfraqueceriam e despedaçariam os reinos, desencadeando o apocalipse. Abre-se! 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 O que é isso, cara? Uma que fizesse uso da insaciável sede de sangue dos combatentes. Como traças para a chama, eles seriam atraídos para a batalha. O que é isso? No ápice da destruição, alianças serão quebradas. E ódios do passado. Serão revividos. Finalmente, chegamos à batalha final. O Armageddon começou.